Maura tem 40 anos e começou a trabalhar como empregada doméstica ainda jovem e lembra bem como era difícil lavar, passar, cuidar de uma casa e não ter a atividade reconhecida A gente trabalhava o dia todo, recebia o salário completo, não tinha o salário como agora tem, recebia só meio salário não tinha horário, a gente não tinha férias Desde 2013, nove direitos já estavam valendo para a categoria, como hora extra e jornada de trabalho de oito horas diárias A lei publicada no Diário Oficial nesta terça-feira garante aos empregados domésticos recolhimento previdenciário e do fundo de garantia por tempo de serviço Mas ainda vai ter que passar pela regulamentação do Conselho Curador do FGTS e pelo agente operador do fundo E foi sancionada com dois vetos O primeiro diz respeito a possibilidade de estender o regime de horas previstos na lei de 12 horas trabalhadas por 36 de descanso para os trabalhadores de outras categorias, como os vigilantes O segundo trata das razões para demissão por justa causa a de violação de fato ou circunstância íntima do empregador ou da família O veto com relação à violação da intimidade para ensejar uma justa causa, eu entendo que foi um veto importante porque de fato a empregada doméstica ela ficava vulnerável a essa demissão por justa causa ficaria no subjetivismo do empregador, do patrão, muito grande e a qualquer momento ele poderia arguir, alegar essa violação de segredo de família, de intimidade da família para dar uma justa causa A lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidente Dilma além de definir os direitos do trabalhador doméstico institui o Simples Doméstico que é um regime unificado de pagamento de tributos, contribuições e outros benefícios deve ainda ser regulamentado pelo governo federal nos próximos 120 dias O Simples Doméstico deve assegurar o recolhimento mensal por meio de um documento único de arrecadação de 8 a 11% de contribuição previdenciária de responsabilidade do empregado doméstico 8% de contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social a cargo do empregador 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes de trabalho 8% de recolhimento para o FGTS 3,2% sobre a remuneração devida depositada mensalmente pelo patrão para pagamento da indenização compensatória da perda do emprego sem justa causa ou por culpa do empregador e ainda o imposto sobre a renda retido na fonte nos casos em que a cobrança for devida